Olá pessoal vamos hoje para nossa segunda aula do nosso curso de Microsoft Word nós vamos aí treinar algumas coisas que aprendemos na última aula e também aprender algumas coisas novas vamos começar aqui mudando o nosso layout né eu expliquei na aula passada sobre o zoom nunca trabalho com zoom muito alto né eu vou deixar o meu zoom um pouquinho mais baixo aqui e nós vamos ver aqui na aba layout orientação paisagem para folha ficar deitada é voltar aqui página inicial eu vou criar aqui uma promoção é para evitar aí qualquer tipo de problema com direitos autorais eu vou inventar aqui uma marca de celular ok vou chamar aqui de celular espero que não exista marca né vou colocar t l y 200 aumentar um pouquinho a fonte eu vou pressionar contra o t para selecionar tudo aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor então celular t l y 200 d r cifrão eu vou colocar aqui que ele custava aí 1.100 por 900 a promoção boa né vou selecionar aqui todo o texto vou centralizá-lo vou escolher uma fonte diferente né é lembrando quando o pessoal coloca tipo de promoção eles ficam em vitrines né quem passa do outro lado da rua tem que conseguir ler né então você tem que escolher uma letra aí que dê um bom destaque eu vou colocar aqui o arial black né lembrando né quem passa longe tem que conseguir enxergar também e muitas vezes a gente aumenta a fonte por aqui né mas hoje a gente vai aumentar por aqui ela aumentou muito passou para a próxima folha então eu vou diminuir vou ter que aumentar por aqui mesmo 72 está passando também vou colocar um digitar aqui 60 60 coube vamos tentar aumentar um 65 coube também 68 também porém né dividiu bem aqui a folha né eu acho que o 65 ficou melhor vou dar um pressionar alt enter aqui para descer um pouquinho desculpa alt enter não shift enter mas desceu demais também então não compensou vai ter que ficar aqui mesmo depois a gente vai aprender sobre posicionamento de texto tá você vai aprender mais para frente é colocar o texto onde você quiser bom aqui já tá bom então ele custava que esse valor eu vou selecioná-lo a gente aprender a aula passada aqui o taxado né então ele não custa mais mil e 100 né e vamos colocar ele aqui também vermelho agora está custando né 900 então olha que bacana né você pode aí criar esse tipo de promoção vamos também já inserir uma coisa bacana aqui é aqui no menu layout também aqui no caso do meu office que é o 2016 você vai procurar por bordas vai estar lá bordas de texto geralmente vai estar mais para o fim aqui tá aqui no office de 2016 ele vai estar aqui na aba design mas se não tiver em design vai estar no inserir ou no layout se eu não me engano não tem ou é inserir o design mas como eu não tenho certeza fica aí também a aba layout para você dar uma olhadinha vamos ver aqui em bordas da página não é bordas não é sombreamento é borda da página eu vou escolher aqui uma linha pegar essa linha com efeito a cor para chamar atenção para quem passa longe né eu vou colocar aqui colocar esse meio dourado a largura vou deixar em três por enquanto ok aí já criamos aqui uma promoção se você não quiser colocar a borda ou quiser colocar outro tipo de linha né ou outra cor também aí fica à vontade para vocês vou salvar aqui o arquivo vou salvar aquele na minha área de trabalho e vamos fechá-lo para ver aqui promoção ele salvou já com o nome né promoção depois aí é só você fazer a impressão né desse documento caso você queira também aumentar o tamanho né você viu aqui que o o 72 cor grande o 70 cope aí vai do gosto aí de cada um é muita gente também gosta de trocar a cor desse texto de baixo né para também chamar uma atenção colocar aqui um azul poderia ser tudo preto também mas o legal da cor que para quem passa longe né ou até para quem passa perto acaba chamando atenção tudo preto não fica tão bacana o amarelo aqui também olhando bem assim não ficou tão bacana né como eu imaginei que poderia ficar vou alterar aqui a cor você pode também alterar a largura aqui né ó colocar quatro pegar uma outra cor né pegar o azul acho que ficou melhor beleza então vocês viram que é muito simples de usar a opção taxada geralmente é para isso aqui que ela é usada né como você quer mostrar que algo foi cancelado ok então a gente vai ficando por aqui e na próxima aula a gente vai aprender um pouquinho mais aí sobre o Microsoft Word não se esqueça de curtir o nosso vídeo se inscrever no canal isso nos ajuda aí muito ok valeu tchau tchau